Olá, eu sou o Alex Nasser, professor licenciado em músico e especializado em ritmos árabes. Eu sou a Márcia Dib, bailarina, professora e mestre em cultura árabe. É com muita alegria que nós anunciamos o nosso novo projeto que leva o nosso sobrenome ao que nós somos netos e decididos. É o Nasser Dib, oficinas culturais árabes. Sim, a nossa primeira atividade é o curso extensivo de ritmos árabes, onde os ritmos são abordados sob três aspectos. Um deles é a prática percussiva com ênfase do nosso querido Dan Bate. O outro são as dinâmicas corporais e o terceiro, os aspectos culturais. Se você quer saber aonde, como, porquê, quanto custa esse brimo? Siga-nos na nossa página do Facebook. Se quiser saber um pouco mais, mande um e-mail. E se quiser saber o curso completo, o pleno de aula, faça sua matrícula. Isso, bem-vindos! Bem-vindos! Alamac! Alamac, onde você não sabe se só tem homem aí assistindo. Curtem de tudo aí! Nem sempre!